Bom, essa foto que vocês estão vendo aqui foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira esportiva. Todo atleta vive de momentos e os momentos são causados pelas vitórias. Sendo que todas as vitórias, evidentemente, têm uma doce lembrança. Mas essa pelo fato de estar dentro da Argentina, ganhar da Argentina e ganhar todas as provas, todas as competições masculina, feminina, perdemos só uma que foi o salto ornamental de 10 metros. Mas essa eu tenho uma especial lembrança. Todo mundo pergunta, eu falo, essa foi a prova. Esta foi a equipe brasileira que nadou nos Jogos Pan-Americanos em 1963. Doce recordação. E uma das coisas interessantes a respeito desta equipe é que esta equipe, se não me engano, é a única que mantém um contato constante. E recentemente, no final do ano passado, aqueles que puderam se reuniram aqui no Jogos Clube para um almoço com fraternização dos 50 anos do Jogos Pan-Americanos em 1963. O que você torceu na vida inteira quando você era atleta? Natação. E futebol. Natação e futebol. Sou Farid Zablite Filho, ex-atleta da natação brasileira. Torço pela vida, torço pelo futebol. A minha família me apoia sempre. Eu, o mais interessante que eu comecei, eu não era nadador, eu jogava vôlei. Em 1958, eu sofri uma cirurgia de apêndice de São Paulo e peguei uma infecção hospitalar. E nós passávamos o dia inteiro no Paulistana Garotada. E fazíamos todos os esportes. Quando eu saí, depois de um mês de barriga aberta, antibiótico e tudo aquilo que traz uma infecção hospitalar, o médico falou, olha, não jogue vôleibol porque o vôleibol é um esporte muito violento. Faça somente a natação. E de setembro de 58 a janeiro de 59, eu só fiz natação. E nesses quatro meses, eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro. Fui muito incentivado pela minha mãe, porque o meu avô foi um dos maiores atletas do Pinheiros. Hermann Friese, ele foi, inclusive, artilheiro do Campeonato Paulista de Futebol, foi campeão paulista diversas vezes. E foi ele quem descobriu o Fredenrach, que foi um mito considerado Pelé na época dos anos 30, 40. E eu me lembro que eu estava na piscina do Paulistano. Nós estávamos ao lado do técnico do Paulistano, um grupo de uns 20 garotos, perguntando, será que se eu treinar eu vou para a Olimpíada? Será que se eu treinar eu vou para a Olimpíada? Ele falou para uns três ou quatro, você tem chance, você tem chance, você tem chance. E eu perguntei, eu tenho chance? Ele falou, não. Eu falei, eu vou provar para ele que está errado. E daqueles 20, eu fui o único que foi para a Olimpíada. Sou Farid Zablid Filho, ex-atleta da natação brasileira. Eu assino o meu compromisso de peito aberto, de torcer pelo Brasil.